Raiva, mágoas, ressentimentos. As emoções provocadas por conflitos são muitas. E saiba que o Poder Judiciário de Mato Grosso se preocupa com isso e disponibiliza os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os SEJUSCES, que ajudam a resolver desentendimentos de forma mais rápida, simples e eficiente. Um bom exemplo é na Comarca de Alta Floresta, onde as audiências de conciliação e mediação já foram retomadas por meio de videoconferência por causa da pandemia. Está nos proporcionando meios e vias adequados para conseguir mudar andamento em nossos processos, seja para despachar com o juiz, seja para realizar audiências conciliatórias, ou seja até mesmo para entrar em contato com a Secretaria de Cada Vara. Desta forma, combinando essa tecnologia com os processos eletrônicos, que eu tenho plena certeza que está trazendo enorme economia de tempo, economia de renda, ampliação de renda, facilidade e praticidade a todos os operadores de direito. Mato Grosso possui 45 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Conta também com o SEJUSCES itinerante, abrangendo todo o Estado, com o SEJUSCES virtual estadual e o SEJUSCES virtual empresarial. Qualquer cidadão que tem um problema, um conflito estabelecido, seja relacionado ao direito de família, como por exemplo, guarda, alimentos, divórcio, ou ainda uma dívida não paga, uma indenização. Então praticamente todos os problemas, os conflitos podem ser levados ao SEJUSCES e a parte pode solicitar o agendamento dessa audiência de conciliação virtual. A outra parte é convidada para participar do ato e caso seja frutífero esse acordo, é homologado pelo juiz coordenador do SEJUSCES. Acesse a página do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e saiba mais sobre o SEJUSCES.